Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui no quarto dos meninos pra continuar a organização do roupeiro. Hoje nós vamos organizar a parte do Enzo. A do Natan eu já organizei, já gravei, já está aí no canal pra vocês assistirem. E no vídeo da parte do Natan eu explico um pouquinho sobre o quarto, sobre o roupeiro, o que eu não vou fazer hoje. Hoje vamos direto pra organização. Vamos lá? Bom, pessoal, está aqui o roupeiro, então. Essa aqui é a parte do Natan que nós organizamos, né? Já está aí o vídeo. Aqui é a parte do Enzo. Aqui a parte do meio é dos dois. E aqui são brinquedos. Nós vamos organizar as roupas. As bugigangas, isso aqui, é a responsabilidade dos meninos. A do Enzo está bem bagunçada nessa parte, então depois eu vou mandar ele dar uma geral aí. Mas nós vamos aqui, ó, organizar as roupas. Ó, aqui está também, está bem bagunçada. O Enzinho é um pouquinho desorganizado, né? Como vocês podem ver. E o Enzo tem um pouco mais de roupa que o Natan, isso porque ele acaba herdando as do Natan. E o Natan também divide as roupas, né? Ele tem um pouco de roupas aqui e um pouco de roupas na casa do pai dele. Porque ele tem duas casas, né, gente? E o Enzinho não. O Enzinho se concentra tudo aqui, porque ele só tem essa casa. Mas vamos lá. E vamos também organizar as gavetas. Bora lá, então, gente? Vamos tirar tudo aqui pra dar uma olhadinha, ver o que não serve mais. Ó, gente, larguei tudo aqui. Vou abrir tudo, dobrar novamente. Vamos ver o que serve e o que não serve mais. Tudo organizado, pessoal. Olha só. Aqui são uniformes. E de uniforme, eu tirei só dois casacos do Enzo, que estão lá atrás. Um casaco e um moletom. E aí, ele ficou com poucos, ó, gente. Tem aqui, tem três. Não dá pra ver direitinho, mas são... É um casaco. É, dois casacos. Um casaquinho fino, um casaquinho grosso. E um moletom. E as camisetas. E aí, aqui tem as calças. A maioria calça azul, ó, pra combinar com uniforme, porque na escola eles não vêm... Eles só vêm na camiseta e os casacos, não tem calça. Então, eu sempre compro, ó, calça azul pra ele. Tem bastante. Tem uma de uma cor diferente, né? E normalmente o Enzo gosta de sair com calça jeans e ficou só essas três, ó. Essa vermelha e essas duas, que estão ótimas. Porque eu tirei três também, ó, ali. Três que não servem mais. Moletom ficou isso aqui, ó. Tem moletom, dois moletom e três casacos. Tá? Aqui são as camisetas manga comprida. Tudo tamanho bom. Blusãozinho, ó. Também tem azul, por causa do uniforme, né? Mas eu tirei de blusão, eu tirei dois. Ó, eu tirei um casaco e dois blusão, moletom, que não servem mais. Camisetas manga curta, bastante opção. E aqui tem três polos. Elas estão um pouquinho justas, mas como o Enzo não tem outras, eu vou deixar essas aqui por enquanto. No próximo verão, eu vou comprar novas camisetas polos. Daí, essas aqui vão para a doação. E tudo lá atrás, então, é o que eu tirei. Dessa parte. Agora, eu vou organizar ali no roupeiro. Ah, e aqui tá as roupinhas de futebol. Certo, gente? Olha como ficou organizado. Manga curta, manga comprida. Aqui tem duas calças do judô. A parte de cima fica pendurada ali atrás da porta. As roupinhas do futebol. E aqui embaixo, eu deixei as polo, porque ele só usa para sair. E lá atrás ficou os uniformes, calças. As calças jeans ficou embaixo, porque eu também só uso para sair. E os casacos, por enquanto, lá atrás. Certo? Ali em cima, ó, gente, tá tudo organizado. Lençol, as mantinhas dos meninos. E ali naquela sacola tem... Eu guardo as cortinas dobradas. É porque senão as cortinas ficam caindo, eu resolvi botar numa sacola. E aqui, como eu falei, a parte que o Enzo vai organizar. As gavetas. Ó. Cuequinhas. Meias. Ih, aqui tem uma baguncinha, tem uma meia calça. Isso aqui, eu acho que eu vou pedir para o Enzo organizar. Aqui, agora, nós vamos tirar. Ó, tem pijama e os acessórios de inverno, né? Toquinha, manguinha. Toquinha, protetor de orelha. Essas coisinhas assim. Tá? Vou tirar tudo. Olha que organizado que ficou, pessoal. Aqui, então, as tocas do Enzo. Tem várias. Manta, protetor de orelha. Aqui tem as duas faixas do judô. Porque eles acabam trocando, né? A faixa e essas aqui ficam guardadas de recordação. Né? E pijamas aqui, ó, gente. Esses aqui são os de frio. Tá? Ali embaixo é uma fantasia de pânico do Enzo. Mas ele tem três, ó. Esses três. Tem dois conjuntinhos de mijãozinho, que é aqueles que ele usa por baixo no inverno, né? Embaixo da roupa. E de verão é o que ele tá precisando. Eu encomendei um pra ele. E aqui... São todos conjuntos, só que tá pra lavar, ó. Esse aqui é a bermudinha, tem a camiseta. E essa camiseta tem a bermudinha que ele tá usando agora. Mas estão muito pequenos esses aqui. Mas enquanto não chegam os novos, né? Que eu comprei um, vou comprar mais. Depois eles ficam com esse. Depois eu vou ter que tirar esses aqui. Porque eles tão justíssimos, gente. Tá horrível. E aí eu já tirei essa bermudinha aqui, ó. Tá mini bermudinha. E essa calça aqui também. Que isso vai pra doação. Vamos pra última gaveta. Aqui tem bermudas e regatas. Por aí. Bora tirar tudo pra gente revisar. Aqui então o que o Enzo tem na gaveta. Aqui tem sete bermudas, gente. Sete bermudas jeans. O Enzo ama jeans. Diferente do Natan. O Natan acha que tem duas jeans. Enquanto tem um monte de tecido, né? E o Enzo tem bastante. Eram oito, eu tirei uma, ó. Isso aqui é o que vai pra doação. Essa bermuda de moletom. Ele adora, mas tá justíssima. Uma fininha, duas regatas e uma bermuda jeans. E de tecido, o Enzo tem essa de moletom que ele ama. E essas outras aqui, ó. Deve ter alguma pra lavar. Mas ele tem poucas. O que ele mais tem é jeans. E regata é pouquíssimas, pessoal. Porque ele não usa. Só quando a gente vai pra praia. Que ele se obriga a usar, né? Que é mais fácil pro trajeto da praia. Que eu não gosto que eles fiquem expostos ao sol. Então, sempre eu digo pra ir caminhando até a beira do mar, né? De camiseta. Então, ele tem algumas, ó. E eu tirei duas. Era um cinco. Mas aí, nós vamos acrescentar aqui no roupeiro do Enzo agora. As roupas do Natan. Que não servem mais. Vocês lembram? Se vocês assistiram o vídeo, vocês viram que eu separei algumas roupas. As roupas do Enzo vão pra doação. E as do Natan vão pro Enzo. É assim que eu faço. Vocês devem fazer assim também, né? Um irmão herda a roupa do outro. Olha como a gaveta ficou organizada. Eu já acrescentei as roupinhas do Natan, né? Por exemplo, essa bermudinha que era do Natan. Veio pra cá e uma regata também. Ali atrás ficou os protetores das coisinhas de futebol, né? Do Enzo, ó. Deixei tudo aqui. E as bermudinhas. Tudo certo. Bom, gente. Agora vamos à parte do meio. A parte final. E aqui tem algumas camisas que eu penduro pra não amassar. Casacos. Aqueles casacos bem de frio. Tem roupa de cama, né? Ali é lençol, fronha. Lá em cima tem mochila. Tem coisas de festa lá. Tem de tudo um pouco. Aqui tem as nerfs dos meninos. Um colchãozinho. Aqui nessa sacola tem toquinhas de Natal. Aqui nessa sacola tem tapas de chuva. Eu já usei duas vezes no Beto Carreiro. Ó, tem uns acessórios dos meninos. Ó, coisinha de roupa gaúcha. Esses casacos aqui são grandes. Tá? Esse aqui era do meu irmão. Meu irmão. E esse aqui era do afiliado do Eberton. Então, logo vai servir no Natan. Não nesse inverno. Talvez no ano que vem. E aqui é o que eles usam atualmente. Eu vou tirar tudo aqui. Todos os cabides. Eu estava olhando aqui, gente. Quero saber como é que tudo isso estava pendurado ali. Olha quanta coisa. Mas com certeza deve ter casacos aí que não servem mais. Inclusive, eu vou revisar os cabides. Porque tem alguns que são esses aqui, ó. São de criança, né? De bebê pequenininhos. Eu vou tirar, ó. E tem uns já maiorzinhos. Esse aqui é muito pequeno. Mas tem esses maiores. Então, eu vou trocar tudo pra cabide de adulto e tirar os pequenininhos. Fica mais organizado, né? Bora revisar, então. Bom, saiu bastante coisa, gente. Tô até apavorada. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou guardar. E depois eu mostro pra vocês o que vai pra doação. Olha só. Camisa do Enzo. Mais uma do Enzo. Ajeitou. Essa aqui é do Natan. Essa aqui pro Enzo. Essa tá pendurada, gente. Porque ela tem uma capa, ó. Mais uma do Natan. Essa aqui tá até com etiqueta porque ele não usou ainda. Ficou um pouquinho grande, mas agora vai dar certo. Então, isso é o que ficou de camisas. Certo? Agora eu vou pegar os casacos. Então, casacos. Olha, esse... Eu sou apaixonada por esse casaco aqui do Enzo. Eu acho ele muito lindo. Ainda bem que ainda serve. Colete do Enzo. Era do Natan. Agora é do Enzo. Casaco da escola do Natan. Esse é o casaco de uniforme, tá, gente? É o casaco mais grosso, por isso que fica pendurado. Esse aqui é do Enzo. Esse aqui é do Enzo. Era do Natan. Agora é do Enzo. Eu acho que só mais esse ano. Nem sei se vai dar até o inverno. Vamos ver. Se não, vai ter que ir pra doação. E esses dois aqui do Natan. Ó. Ai, ficou bem melhor, gente. Nossa. Olha só, pessoal. As camisas aqui. E os casacos dos meninos. Agora eu quero mostrar pra vocês o que eu tirei, gente. Vocês vão ficar apavorados. Esse montinho aqui é coisas que não servem mais, gente. Que dó. Camisa do Enzo. O Enzo adora usar camisa com calça jeans. Então, por isso que ele tem bastante. Essa aqui era do Natan. Depois passou pro Enzo. Também tá pequena. Gente, isso aqui quando eu falei agora pro Enzo que não dá mais. Nossa, ele ficou muito chateado. Esse casaquinho aqui, ó. De cor. Esse é tamanho 8, gente. O Enzo já tá usando 10. Não dá mais. O ano passado já tava muito justinho. É uma pena, ó. Porque ele tá novinho. E o Enzo tá me pedindo outro, gente. Só que é muito caro. Um casaquinho desses aqui é muito caro. Eu lembro que eu comprei esse aqui na promoção. Eu comprei em liquidação de inverno. Então, na época, né. Eu comprei grande pra ele usar depois. Aí ele tá... Ele ficou apaixonado quando chegou esse casaquinho aqui. Uma pena. Esse aqui, gente. Eu vou dar pro meu afiliado. O Luca. A maioria dos casacos eu vou guardar pro Luca. O resto, roupinhas mais básicas, né. Moletonzinho, calça. Essas coisas eu vou pra... Vai pra doação. Mas essas roupinhas aqui que estão bem conservadas. Eu guardo pro meu afiliado. Algumas coisas, né. Porque não tem como guardar muita coisa. Mas essa aqui, com certeza, a Tia Bete vai querer, gente. Lindo esse casaquinho, tá. Aqui tem essa camisa também. Olha só. O Enzo usou só duas vezes. Que é conjunto com essa calça jeans aqui, ó. É um conjuntinho. Dá carinhoso. Ai, lindo. Vou guardar pro Luca também. E aqui os coletes, ó. Já era um tamanho C. Isso aqui colete dava pra usar, ó. Ainda no Enzo ano passado. Apesar de ser tamanho pequeno. Então, são dois. Esse aqui era do Natan, que passou pro Enzo. E esse aqui também era do Natan, que passou pro Enzo ano passado. Agora, eu vou ver se a Tia Bete quer esses aqui também. Se não, vai pra doação. E aqui que tem camisa, ó. Uma camisa. Mais uma camisa. Ah, isso aqui não, gente. Isso aqui eu vou guardar ali. É gravatinha pra usar em festa junina. E aqui um coletinho também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da organização, né? Das roupinhas do Enzo. Saiu duas sacoladas de roupa. Uma sacola, então, é pra Tia Bete. A Tia Bete é minha irmã. Ela tem o meu afilhado Luca. E aí, eu mando pra ela guardar. E a outra sacola é pra doação. As doações eu levo lá pra minha escola, gente. Lá na escola, ou eu combino com alguém pra retirar, porque eu não envio roupa, né? Eu repasso pra quem puder buscar, pra facilitar a minha vida. Ou a minha colega Cris leva pra igreja. Algumas peças eu distribuo pra algumas colegas que têm filhos menores, né? Do que eu. Mas, assim, a gente vai repassando. E aí, a minha colega Cris leva pra igreja e repassa, então, pra quem precisa, tá? É assim que eu faço. Porque muita gente me pergunta das roupinhas, tá? Mas é isso. Se gostou do vídeo, deixa um like. Depois a gente faz novas de organização. Eu vou fazer vídeo de compras. Agora que eu organizei as coisas da Alice, organizei a dos meninos. Eu já sei o que eu preciso comprar pra este inverno, tá? E aí, quando eu fizer a compra, que vai ser pela internet, né? Porque estamos em quarentena. Eu mostro pra vocês, tá? Tudo. Um beijo, então. Tchau, tchau.